Bebê? Sim? Bebê Sim? Bebê Sim? Bebê Sim? Bebê Sim? Bebê Sim? Toque, toque, quem está aí? Nunca abra a porta para estranhos! Toque, toque, toque! Quem está aí? Toque, toque, toque! Quem está aí? Toque, 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 toque! Toque, 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 toque! Abra a porta, não sou um estranho! Não, 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 não! Não sabemos quem você é! Queremos te ver! Aham! Aham! É o papai! Muito bem! Nunca abram a porta para estranhos! Nunca abra a porta para estranhos! Queremos... Toque, toque, toque! Quez, toque, toque, toque! Tolca, toque, 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 toque! Abre a porta, não sou um estranho! Não, 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 não Não sabemos quem você é Queremos te ver! Aham! É a mamãe! Muito bem! Nunca abram a porta para estranhos Nunca abra a porta para estranhos Toc, toc, toc Quem está aí? Toc, toc, toc Quem está aí? Toc, 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 toc Toc, 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 toc Abra a porta, não sou uma estranha Não, 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 não Não sabemos quem você é Queremos te ver! Aham! É a minha irmã! Muito bem! Nunca abra a porta para estranhos Nunca abra a porta para estranhos Toc, 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 toc Quem está aí? Toc, toc, toc Quem está aí? Toc, 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 toc Toc, 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 toc Abra a porta, não sou um estranho Não, 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 não Ahá! É o meu irmão! Muito bem! Nunca abra a porta para estranhos! Aperte o botão e inscreva-se!